Quem sou eu? Vim a este mundo não como os demais de forma natural, não tive um homem como pai, mas uma mãe que me forneceu os elementos químicos e substâncias necessárias para a formação do meu corpo. Inocente, santo, perfeito e sem nenhum pecado, a serpente me tentou. Essa prova envolvia uma árvore e minha decisão alterou definitivamente o curso de toda a história universal, incluindo da minha e sua vida. Por um momento adormeci e meu lado foi ferido. Quando acordei, para minha alegria e grande prazer, ganhei uma linda e maravilhosa noiva, alguém com quem poderia ser um em amor, espírito e corpo. Também recebi autoridade e domínio sobre toda a criação. Quem sou eu? Confira o desfecho final desta charada no canal do YouTube prof.ozair. Para nós cristãos, existem duas pessoas na Bíblia Sagrada que se encaixam neste enigma, Adão e o segundo Adão, Jesus Cristo. Adão é referido na Bíblia Sagrada em duas epístolas como um tipo ou sombra de Jesus Cristo. Carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 49 e versículo 21 e 22. E assim está escrito, o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão tornou-se um espírito vivificante, no entanto o espiritual não é primeiro, mas o natural e depois o espiritual. O primeiro homem era da terra feito de pó, o segundo homem é o Senhor do céu. Como foi o homem do pó, assim também são os que são feitos do pó. E como é o homem celestial, também são aqueles que são celestiais. E como nós carregamos a imagem do homem do pó, levaremos também a imagem do homem celestial. Porque assim como a morte veio por um homem veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 15 e 17. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo abundaram para muitos. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por um, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça de um só Jesus Cristo. Ambos os homens tiveram um começo milagroso. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Adão foi criado por Deus no sexto dia do pó da terra. Ele o formou e então soprou vida nele. Feito sem pecado. Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Adão, quando foi criado por Deus, não tinha pecado. Ele era inocente, santo e, portanto, tinha um relacionamento especial com Deus. Ganhou autoridade sobre toda a criação. Gênesis, capítulo 1 e 2. No princípio, Adão, por ser o mais proeminente de todos os seres vivos e como representante da humanidade, recebeu domínio sobre toda a criação. Ganhou uma esposa de Deus. Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 25. Deus fez Adão cair em um sono profundo. Seu lado é perfurado, uma costela é removida. Desta costela, Deus criou uma esposa para Adão. A seu respeito, disse ele, esta, afinal, é osso de meus ossos e carne de minha carne. Fez uma escolha importante a respeito de uma árvore que afetou toda a história universal. Gênesis, capítulo 3. Adão é tentado pela serpente no jardim. Este seria o teste mais importante de sua vida. Se ele falhasse, toda a história seria afetada por sua escolha errada. Ele tomou a decisão errada. O pecado entrou no mundo junto com todas as suas consequências. Jesus Cristo, o segundo Adão. todos os aspectos analisados sobre Adão lá no livro de Gênesis, também se aplicam a Jesus Cristo, mas com um desfecho totalmente oposto. Um começo milagroso. Lucas, capítulo 1, versículo 26, 38 e Evangelho de São João, capítulo 1. Jesus Cristo também teve um início milagroso para o seu tempo na terra. Ele, que era pré-existente como Deus, tornou-se carne humana quando Deus, por meio do Espírito Santo, milagrosamente concebeu Jesus por meio da Santa Maria em cumprimento de uma profecia. Feito sem pecado. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, capítulo 7, versículo 26, capítulo 9, versículo 14, Evangelho do apóstolo São João, capítulo 14, capítulo 14, versículo 15, Jesus não apenas desfrutou da união perfeita com Deus em seu estado pré-existente no céu, mas também não teve pecado em sua vida, aqui na terra. E ao contrário de Adão, sua vida foi sem pecado o tempo todo, ele morreu sem pecado. Ele era o Adão ideal, o homem ideal. Ganhou autoridade sobre toda a criação. Evangelho do apóstolo São Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus também recebeu sua autoridade e domínio sobre a criação de Deus. Durante sua vida na terra, ele teve autoridade sobre a natureza, ele caminhou sobre a água, ele acalmou a tempestade, ele tinha autoridade sobre todos os tipos de doença. Após sua morte e ressurreição, ele disse aos seus discípulos que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ganhou uma esposa de Deus. Evangelho do apóstolo São João, capítulo 19, versículo 33, 34, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 20 ao 33. Jesus, ao morrer na cruz, teve o seu lado perfurado. Seu sono também teve o propósito de possibilitar que uma noiva fosse dada a ele. Nós, a igreja, somos a noiva de Cristo. A Bíblia Sagrada nos diz que somos a esposa nutrida e amada por seu marido. somos um com ele. Fez uma escolha importante a respeito de uma árvore que afetou toda a história da humanidade. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 6 ao 10. Jesus escolheu deixar o céu para dar vida na cruz por nós. Enquanto estávamos na condição que resultou por causa da escolha do primeiro Adão, enquanto éramos inimigos de Deus, pecadores e sem esperança por causa do nosso pecado, Cristo veio, realizou sua ação em relação a uma árvore e mudou toda a história. Em vez de separação de Deus, ele trouxe o dom da graça de Deus. Em vez de condenação, Jesus trouxe justificação. Em vez da morte reinar, a justiça e a vida poderiam reinar por meio da dádiva de Deus de seu filho. Em sua unicação, ele neutralizou completamente os resultados da escolha de Adão lá no Jardim do Éden. Solucionado a charada, permita-me fazer uma pergunta. Quem é que estamos seguindo? O primeiro ou o segundo Adão?